Corinthians pega o Danúbio, é hoje, é depois do BBB, é ao vivo na Globo Libertadores da América, olha só o último treino do timão. Entre uma função e outra, uma espiada. Para alguns, a visão privilegiada lá do alto. Para esses, o conforto de uma arquibancada deles e só para eles. Ontem, os funcionários da Arena Corinthians foram espectadores de luxo do treino da equipe, que excepcionalmente foi realizado no estádio. Eles puderam ver algo que sempre acontece antes de jogos, mas nunca aos olhos de todos. Uma reunião entre comissão técnica e funcionários. Treinar na Arena Corinthians na véspera de um dia importante é um pedido do técnico Tite, para ele, quanto antes os jogadores se sentirem dentro do local do jogo, melhor. Mesmo sabendo que eles estão bem acostumados a este lugar. Os números é que explica. Em 28 jogos realizados pelo Corinthians no estádio, foram 21 vitórias, 6 em... O Corinthians, com a sua torcida, com a sua mística, com a sua força, fazendo do estádio também uma... vamos colocar assim, um combustível maior para o jogo. Jogo, que merecia um treinamento especial. Tite pegou a pasta dele, abriu, puxou uma caneta e fez anotações. Este papel estava o treino do dia. Depois do aquecimento, o treinador chamou só os titulares e mostrou. Um ali, outro lá, outro aqui. As indicações continuavam. E para terminar, uma corridinha lateral. Tudo para explicar o posicionamento dos jogadores no treinamento, que é determinado de acordo com as características da equipe rival. Mas quando o treino ia começar para valer, câmeras viradas. Nós não podemos filmar, mas também não custa nada perguntar. Observou hoje, nós fizemos posicionamento para que o adversário pudesse vir com 3-5-2 ou 4-4-2. E eu montei os pouquinhos que eu chamo em cima do posicionamento do adversário e onde a gente podia fazer pressão alta em cima dos posicionamentos do adversário. A partida contra o Danúbio será a segunda do Corinthians em casa nesta Libertadores. Mais de 36 mil. Dos 42 mil ingressos à disposição, já foram vendidos. A pressão vai ser a habitual. O jogo pode definir a classificação para a próxima fase com dois jogos de antecedência. O time ainda não foi decotado nesta temporada. Tite imaginou que seria assim? Não, não imaginava. Pensei que houvessem oscilações maiores. Se o Corinthians vencer hoje, este será o melhor início de Libertadores na história do clube. Tite sabia e avisou os jogadores sobre isso? Não, obrigado. Vou passar hoje a noite para eles. Ele também não fazia ideia e aqui hoje o Corinthians completa 100 jogos em 12 participações da Libertadores. Um deles foi no dia 4 de julho de 2012. É campeão da Libertadores de 2012! Perguntado se este era o dia mais marcante dessa longa história, E aí, adivinha? Outra longa pausa. Estou tentando me remeter ao torcedor corintiano. É? Sim, sem dúvida foi. O time que entrou em campo no domingo pelo campeonato paulista deu pistas de quem seriam os 11 titulares de Tite hoje contra o Danúbio. Quer dizer, o treinador corintiano até tentou enrolar a gente. Primeiro, qualidade técnica individual dos atletas, inteligência dos atletas, física, tática e emocional. Ninguém disputa título se não tiver qualidade. Tite falou muito, mas não escondeu nada no treino. Com as reservas vencendo o Bragantino no fim de semana, os titulares voltam a campo hoje. As principais novidades são Gil e Elias, que estavam com a seleção brasileira. Com isso, o Corinthians deve ir a campo com Cássio, Wagner, Felipe, Gil e Wendel. Ralf, Elias, Jadson, Renato Augusto e Emerson. E lá na frente, o artilheiro Paolo Guerreiro. O papel, o Corinthians é o favorito. Mas ele só vai ser efetivo, se jogar bem, se produzir bem, se for competitivo, se for concentrado, se mantiver o padrão de atuação.